Herói, o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as martinez Agora eu era o rei, era o pedreiro e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava no apelo meu país Não, não fuja não, fija que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião, o seu bicho preferido Vem me dê amor, que a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Como um bebê, essa bebida amarga Tragar a dor e molhá-la voltar Mesmo calada, pouca resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos mortal Tanta mentira, não vou só frutar Vai, afasta de mim esse gálise, vai Afasta de mim esse gálise, vai Afasta de mim esse gálise De brilho, de dor e de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dando Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Verei vestir o monstro da lagoa, vai Afasta de mim esse gálise, vai Afasta de mim esse gálise, vai Afasta de mim esse gálise De brilho, tinto de pai Afasta de mim esse gálise, vai Afasta de mim esse gálise, vai Afasta de mim esse gálise De brilho, tinto de sangue Pai Pai Te brilho, tinto de sangue Tinto de sangue Tinto de sangue Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Bela menina que vem, que passa No doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O céu balançado é mais que o poema A coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão sozinho Ah, porque tudo é tão sozinho Por causa do amor